Fala galera, aqui é o Léo e hoje eu vou trazer o parkour em três diferentes jogos da franquia Assassin's Creed E vocês vão escolher os melhores, tá? O que vocês mais gostaram aí E pra votar é muito fácil, abaixo do vídeo aí nos comentários, vocês vão escrever aí qual vocês mais gostaram, tá? E o mais votado, eu vou trazer comparação com mais dois outros jogos da franquia Assassin's Creed E se vocês tiverem aí sugestões aí pros próximos vídeos, tá? Pra gente tá comparando aí com outros Assassin's Creed Deixa aí nos comentários, tá bom? Então, bora lá, vamos ver aí qual Assassin's Creed vai ser o vencedor do parkour aí Ah, tá até! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 O que é isso?